O Halloween tá chegando e eu tentei fazer uma foto mais ou menos nesse estilo aqui com o Bolota fantasiado de fantasma Só que não tava dando muito certo Bom, e a primeira coisa que eu fiz foi escovar o Bolota e passar um perfume pra ele sair bonito e cheiroso nas fotos E depois eu peguei esse pano branco aqui e recortei alguns cursos pra poder fazer a fantasia dele Mas aí então logo que a gente começou eu já achei que não daria certo Porque o Bolota não parava quieto, até porque ele não tá acostumado a usar uma fantasia de fantasma, né? E pessoal, o único jeito dele ficar mais calmo foi dando aqueles petiscos maravilhosos que vieram na box da Petico desse mês E aí sim ele ficou mais tranquilo e deixou a gente começar a fazer as fotos E agora eu vou mostrar o resultado pra vocês e não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi a sua foto favorita, hein?